E aí, Hugo? Primeira fase da Copa da Alemanha, vitória bonita. E como é que você se sentiu nessa primeira partida oficial do Werder Bremen? Tudo bem. Portanto, era ganhar. Conseguimos ganhar. Uma equipa bastante boa. Com quem nos desmontamos hoje. Nos suportamos parabéns. É a nossa meta atravessar. Também estou feliz porque fiz o meu gol e o que são mais um problema. Um gol de cabeça. Mais um, não é? Sim, com certeza. Eu acho que o time do Sintuay vai fazer um bom trabalho na época. Ainda bem que fiz o gol. Ela sempre deu mais uma moralzinha aqui. Mais um ânimo que temos para continuar. E é isso. E ela está fazendo o gol. E vocês esperavam encontrar uma equipe fechada, mas conseguiram um resultado elástico, não é? Sim. Nós esperamos sempre. É a terceira divisão e são sempre equipas bastante fechadas. Então, infelizmente, o Sintuay ganharam uma boa margem de gols. E temos para mais. É interessante.